Isso é Letícia Santos, para ouvir em qualquer lugar, dois, chama, vem Quanto mais eu penso em lhe deixar, mais eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida, muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga, por qualquer motivo Confesso que tenho vontade, de ir pra bem longe, pra nunca mais lhe ver Oh meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Agora começa Arrasta Pé Você pode revirar o mundo, que não vai achar ninguém melhor que eu O coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo a mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama, eu duvido no calor dessa cama, eu duvido que em seus sonhos vão chamar por mim Acredito que a paixão não morreu, acredito, seu desejo sou eu, acredito Toda briga de amor é assim 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 Até a próxima Tchau